Com o programa Pró-Rodovias, o governo de Sergipe impulsiona a economia do Estado. A reestruturação das rodovias que ligam os municípios de Monte Alegre e Porto da Folha vai garantir o escoamento da produção agropecuária e facilitar a interligação do nosso sertão. O governo avança abrindo caminhos para o futuro. Avança Sergipe, economia pra frente, trabalho pra gente. Sergipe, governo do Estado. Vai Sergipe, avança! Avança Sergipe, economia pra gente.